Vocês conhecem Eduardo Bill Gates? Ele é o criador do Windows? Pirata! Que piada sem graça! Mas dessa vez, o YouTube nos apresenta um novo personagem desta jornada, um dos seus grandes rivais, Chico Eldorado! Fala galera, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem! Hoje é o SBS, o dia mais aleatório da sua semana, o dia que você conhece Chico Eldorado, um dos rivais de Eduardo Bill Gates, e o que é esse vídeo aqui, se você quer de paraquedas? É um vídeo que eu respondo perguntas suas, sobre qualquer anime, qualquer série, qualquer coisa, pode mandar suas perguntas, os links estão aí embaixo, o manda para a comunidade do canal, outro para o meu Instagram, tem um post, é só deixar sua pergunta lá, então bora lá, tirar essas dúvidas duvidosas! O Instagram é uma pergunta aqui do R.G.U.N62, ele perguntou o seguinte, levando em consideração a amizade que o Garp tinha com o Roger, ele pode saber algo do século perdido, sendo assim o seu grande desprezo pelos dragões celestiais vir desta informação? Vamos lá, é uma pergunta bem interessante, porque demonstra um pouco sobre a minha opinião passada, eu sempre tive na minha mente que Sengoku e Garp sabiam algo, talvez dos D, do século perdido, hoje a minha opinião mudou um pouquinho, eu creio que tirando membros da tripulação do Roger, o único que pode saber alguma coisa, ou que sabia, foi o Barba Branca, porque o Roger contou a ele o que que era os D, talvez um pequeno fragmento, não tudo, ele pode ter contado para o Garp? Não sei galera, eu acho que não contou para o Garp, sabe por quê? Porque se o Garp tivesse essas informações, talvez ele estivesse diretamente próximo de uma grande verdade de que o governo mundial não é tão mocinho assim quanto ele pensa. Se o Garp descobrir a verdade que está na última ilha, é certeza que ele vai mudar de lado. Acredito que todos os marinheiros vão fazer isso, porque a marinha e o governo mundial são duas entidades separadas, apesar de estarem no mesmo lado, mas creio que no final o governo mundial vai ser abandonado pela instituição quando o tesouro for encontrado, se lembre das palavras do Barba Branca, e não foi à toa essas palavras, quando o tesouro, se for encontrado, o mundo será virado de cabeça para baixo. Então o Barba Branca, acho que é o único que tinha essa informação, não creio que ele contou nada para o Garp. E quanto ao desprezo em relação aos Dragões Celestiais? Isso faz parte da personalidade do Garp, a sua ética moral, ele tem a justiça moral. Se lembre que cada ambareiro tem um tipo de justiça, a justiça preguiçosa, a justiça absoluta. O Garp faz parte dessa justiça moral e a sua personalidade de entender coisas erradas, assim como o Luffy consegue interpretar, mesmo sendo um cabeça de vento, é o que faz surgir esse desprezo pelos Dragões Celestiais e deixar de lado a sua função que era de proteger essas pessoas. O Garp se recusa a proteger, a virar Almirante justamente porque ele não quer ficar próximo. Proximamente o Garp daria um soco como o Luffy deu também no San Carlos da vida. Ele não concorda com o que essas pessoas fazem. É muito interessante, alguns concordam, alguns apenas ficam quietos, simplesmente por conta do seu trabalho, não necessariamente que eles sejam coniventes com o que os Dragões Celestiais fazem, como escravos e tudo mais. Tá bom? Acho que essa é a minha opinião sobre esse assunto. TMSZZ perguntou, Quão fortes são os ex-Shitibukais comparado aos grandes nomes do Novo Mundo, como os Comandantes Yonkos? É uma pergunta muito legal. Individualmente, sabemos que tem personagens mais fortes e personagens mais bug dentro dos Shitibukais. Então varia muito, mas como um grupo, e se se lembrem que eles faziam parte de uma das três forças que equilibravam os poderes de One Piece. Era Shitibukais, Marinha contra Yonkos. Então essas duas forças conseguiam parar os quatro piratas mais fortes de toda a série. Mas falando do grupo específico dos Shitibukais, eles estão equiparáveis a Comandantes Yonkos tranquilamente. Poderiam sim derrubar um Yonkos se tivesse todos ali reunidos. Temos o Evil, que é comparado à força do Barba Branca no seu auge. Só ele já é um capiroto ali no meio. Temos o Mihawk, temos a Boa Hancock, que é muito forte. Tá bom? Então o grupo em si, ele está ali basicamente equilibrado com os Comandantes Yonkos. E todo grupo reunido daria um belíssimo de um trabalho, sim, para qualquer um dos Imperadores. Não digo que venceria, mas que daria uma boa luta. Sim, daria. Davi Oliveira fez uma pergunta muito legal aqui. Se o Haki é a força da sua ambição, do seu espírito, qual é a ambição do Shanks? Por que ele tem um Haki mais forte de todos, se nem mesmo sabemos qual é a sua ambição? É uma pergunta muito legal, sabe por que o Shanks nunca disse que ele ia ser rei dos piratas? Virou Yonkos apenas seis anos. Antes disso, estava em festas, baladas. Qual a ambição do Shanks é uma das perguntas que vai fechar com chave de ouro um dos grandes mistérios de One Piece? Na minha sincera opinião, está diretamente ligada àquela cena dele chorando com o Roger. Talvez o Shanks quisesse sim seguir os passos do seu capitão, se tornar o rei dos piratas. Mas talvez o Roger disse para ele que somente um D poderia cumprir aquele papel. Então Shanks talvez não é um D, ou pode ser filho de Zback, aquela velha teoria que tantos gostamos. Pode ser esse um dos grandes motivos que Shanks não conseguiria se tornar rei dos piratas e cumprir o que Roger deixou para ele. Mas nada impede dele continuar com essa grande ambição de movimentar o mundo e preparar o terreno para sim a chegada de Joy Boy e quem sabe o próximo rei dos piratas como o Luffy. Toda a jornada do Shanks e mesmo dos piratas do Roger estão meio que diretamente ligadas a esperar alguém. Vimos crocos na entrada da Grand Line, o Rey bem no meio e o Shanks possivelmente no final. É meio que uma preparação, eles esperam alguém que supere eles. Então talvez a ambição do Shanks seja realmente guardar esse posto. Ninguém vai passar daqui, eu sou a última barreira para se chegar no One Piece. E é por isso que ele tem um dos maiores hakes de toda a série. Eu pergunto para vocês meus amigos, qual a ambição do Shanks? Vocês tem alguma ideia disso? Eu posso fazer um vídeo depois. Então mandem aqui as suas respostas, é uma pergunta um tanto quanto legal e que abre diversas margens para boas teorias. O Luan Ayesa perguntou o seguinte, será que os pais no mundo do One Piece se tocam na hora que eles vão nomear seus filhos com o D? Ou eles fazem porque eles querem mesmo que eles sejam os inimigos dos deuses? É preciso lembrar que toda a lenda e a mítica que envolve os D é restrito a pouquíssimas pessoas no mundo do One Piece. Os pais do Lau eram médicos, nem por isso eles eram inimigos dos deuses. Então quando você tem um filho é natural, normal você passar todo o seu sobrenome para ele. Não creio que todas as famílias que possuíam o D sabiam o significado e o peso disso. E é dito na série por diversas vezes que de vez em quando um D surge para trazer o caos ao mundo. Tá bom? Então não são todas as famílias que fazem o estrago, que tocam o terror. Mas a vontade dos D está diretamente ligada a todas essas famílias e aí sim faz surgir aquele que vai virar o mundo de cabeça para baixo. Então creio que nomear é uma coisa simplesmente normal de você passar para a próxima geração o seu legado. E qual é o seu legado? O seu nome. O Victor Amorim perguntou o seguinte, sabemos como entrar na Grand Line, mas fora a marinha que vai pelo Calm Belt, como os piratas saem de lá? É a grande pergunta, como o Don Krieg conseguiu voltar para o East Blue? Não tem saída galera. Até agora o Oda não mostrou nenhuma forma segura de sair da Grand Line a não ser pelos Calm Belts. Então possivelmente ele saiu por lá sim. O Don Krieg é não à toa que a frota dele foi completamente dizimada também pelo Mihawk. Pode ter caído uns navios ali também na travessia do Calm Belt. Tá bom? Talvez o Oda quando cria esse conceito do Krieg não pensou muito nas consequências disso futuramente, quando ele começou a montar o Quebra-Cabeça, que é seu enorme mundo. Mas por enquanto não existe nenhuma outra forma a não ser cruzando os Calm Belts. O Samuel Martins perguntou o que aconteceria se Mihawk usasse Ema para fazer um ataque. Que pergunta legal hein? Mihawk com Ema, ele conseguiria domar Ema facilmente? A resposta é sim, afinal ele tem Yoru, a espada top 1 do mundo, uma das 12 lendárias, mas que o Mihawk disse que é a melhor espada do... O Mihawk adora aquela laminatória, a hora que ele chega ele só fica falando da espada. Ele domaria Ema com certa facilidade, bem mais fácil do que o Zoro. Não quer dizer que ele só pegaria e seria uma espada completamente normal. Ainda sugaria o seu Haki, mas ele conseguiria domar porque Yoru não parece ter essa habilidade, esse drawback que Ema possui, tá bom? Mas convenhamos que Yoru é uma espada superior sim a Ema. Como seria o poder de ataque de Mihawk utilizando Ema? Eu creio que seria na mesma escala do que ele já faz com a sua lâmina Yoru. Possivelmente Yoru tem um poder muito mais destrutivo pelo tamanho da sua lâmina, o alcance dela e por ser uma das top 12. O Luciano Medeiros perguntou o que eu acho que acontecerá com Doflamigo daqui pra frente e qual as minhas expectativas para o Shanks esse ano. Doflamigo tá bem implícito que ele pode morrer, hein galera? Eu acho que pode acabar acontecendo sim, porque é uma frase que ele disse, que os dragões celestiais ou os nobres vão acabar mandando assassinos pra calar ele. Eu não acho que o Doflamigo escape de Impeldau e venha pra última guerra, porque é muito difícil o Oda reinserir esse personagem. Ele é um personagem muito forte e temos muitos figurões ali pra jogada final. Mas tudo pode acontecer. Mas no meu âmago, eu acho que o Doflamigo pode acabar continuando preso. Nem morto ele vai ser, nem nada. Fique preso lá em Impeldau e não faça mais a sua aparição na série. Agora a minha expectativa pro Shanks. Esse ano, eu creio que o Shanks pode ter um primeiro embate com Barba Negra. É o único motivo que eu vejo pra ele começar a se movimentar. Não consigo ver o Shanks indo em direção ao ano. Ele mesmo já disse que o Luffy tem que encontrar ele. É a jornada do Luffy encontrar e superar o Shanks e não o Shanks voltando pra salvar o Luffy. O Luffy não precisa de babás. Então eu acho que teremos o primeiro movimento do Ruivo em relação ao Barba Negra. Pode ser um confronto contra os seus piratas. Pode ser impedindo um ataque a qualquer coisa. A tomada de alguma arma ancestral. Eu acho que está diretamente ligado sim ao Marshall de Tite. Vai ser o primeiro movimento que veremos do Ruivo esse ano. Ou talvez ele vá atrás do Barto, né? Lembra que o Barto queimou a bandeira do Ruivo? O que aconteceu com o Barto? Será que ele vai perder um braço também? O Shanks é caçador de braço, né? Pode ser então, tá bom? Ou ele vai atrás do Barba Negra ou vai atrás do Barto Clube que queimou a sua bandeira e pra poma do Luffy lá. O Lima fez uma pergunta que começou legal, mas termina com um plot twist, hein? O Zoro aprendeu a técnica do Kinemon, o Murasaki. O Kinemon se mostrou capaz de não só cortar o fogo, mas também criar o fogo a partir da sua espada. Seria então possível o Zoro criar... Chamas Azuis da sua escatela? Com certeza, com toda certeza. Se ele criar Chamas Azuis, ele pode derrotar Kaido, pode derrotar o Akainu. Ele poderia até encontrar o One Piece em três meses com as Chamas Azuis, tá bom? Então pode acontecer sim dele criar Chamas Azuis nas três lâminas, junto com elas se tornando negras. E Oru se quebraria em diversos pedaços, assim como aconteceu lá no começo da série. Quando o Mihawk destruiu todas as lâminas do Zoro, o Zoro faria o contrário. Com Chamas Azuis, ele poderia quebrar a espada mais forte do mundo com um simples ataque. Então é bem possível que possa acontecer. Para de ficar mandando tabela de temperatura, galera. Eu quero ficar mandando tabelinha de temperatura que a Chama Azuis é mais quente. Eu não quero saber disso aí não, velho. Para de mandar essas coisas. Venderson, Raul, eu vou fazer uma pergunta bem legal. O escalonamento de poder de Hunter x Hunter pode ter virado um beco sem saída pro Togashi? Porque temos a temática Shonen de sempre ter personagens cada vez mais fortes. Meu amigo, eu acho que não. Pelo contrário, Togashi está quebrando todas as barreiras de níveis de poder. Apresentando agora os príncipes desse novo arco. Infelizmente demora dois anos de arco pra ser um capítulo. Não sabemos como ele vai contornar esses poderes. Porque tem personagens ali que são muito fortes. Halkenburg, Camilla, que é um absurdo. E o terceiro do Oniric é o King Crimson. Quem conhece Jojo, já leu Jojo, sabe do que eu tô falando. Tem esse poder no mundo de Hunter x Hunter que é um completo absurdo. O cara vê 10 segundos na frente. Como é que contorna isso? Eu queria saber. Mas eu não acho que virou um beco sem saída não. Porque ele nem mostrou ainda todas as cartas dos outros personagens. Pedro Lucas Firmino mandou uma pergunta de Boruto. Acho que é a primeira nossa aqui do SBS. Um grande dia. O que eu acho que vai acontecer com o Naruto agora que ele perdeu o Kurama? Isso eu acho que ele perdeu o posto de Hokage mais poderoso que já existiu. Eu acho que o Naruto perdeu o posto de Hokage mais forte nesse ponto. Que já existiu e ainda continua com esse status. Afinal, convemos que seu poder era incrível antes desse acontecimento com o Kurama. Pensem o seguinte. Sasuke e Naruto eram níveis de deuses. Agora eles estão em níveis de Kages. Então estão equilibrados. Ainda são fortes pra caramba. Tem todas as suas transformações e elementos e golpes normais que eles sempre tiveram. O Naruto só está restrito a não utilizar mais as combinações com o Kurama. E o Sasuke a não utilizar o seu Hinegan. Eu acho que ele continua forte pra caramba ainda. Mas isso pode acabar gerando uma desconfiança. E quem sabe novos ataques de outras vilas. Tá bom? Porque sabem que o Naruto agora não é mais um deus com o Kurama ao seu lado. O John7 Omiki perguntou se os ouro escutaram as coisas em Arabasta. Tem alguma relação com o Haki? Uma pergunta muito legal. Eu já fiz um vídeo sobre isso há muito tempo atrás. Estou vendo que muitas pessoas não sabem dessa informação. Mas em Arabasta o zoro utilizou um conceito chamado de respiração de todas as coisas. Muito parecido com o voz de todas as coisas, né? É um conceito muito legal. E está sim ligado diretamente ao uso do Haki. Eu não sei se o Oda já tinha um conceito pro Haki formado nesta época. Porque ele começou a apresentar um pouquinho mais isso em Marely Ford. Mas sim, a respiração de todas as coisas está diretamente ligada ao Haki de observação. Assim como o Zoro treinou o Ryuou com o seu mestre quando era uma criança. Se você pegar a explicação do vovô Hyogoro agora em Uano pro Ryuou, que nada mais é o Haki condensado em fluxo. Você vai ver que é a mesma explicação que o Koshiro deu ao Zoro quando ele ainda era uma criança. Tá bom? Mas pensem o seguinte, toda a primeira parte de One Piece pré-Timeskip, tivemos diversos momentos do uso de Haki. De observação, de armamento. Tivemos sim alguns momentos desta forma. Só que os personagens utilizavam isso de uma forma que eles não tinham conhecimento que estava sendo ativado. Era apenas a sua força de vontade. Se lembrem, Haki é isso. Então na sua superação do momento, eles conseguiam fazer o uso e despertar o Haki, mas não tinham o controle simplesmente porque não sabiam o que é que tinha acontecido. O Zoro conhecia como respiração de todas as coisas. Pedro Sousa perguntou o seguinte, será que existe a possibilidade do Dragon ter pego a fruta do Roger e Logital após a sua execução e por isso ele estava lá naquele momento? Poderia ser a fruta do Roger que causou aquela tempestade em seu duelo contra o Chico Eldorado? Será que o Roger tem uma fruta? E o Dragon estava ali para pegar e toda vez que o Dragon aparece aquela tempestade é por conta dessa Akuma no Mi que pertencia ao Rei dos Piratas. Eu sou bem inclinado que o Roger não tem fruta, nunca teve e nunca vai ter. Sabe por quê? Vimos um golpe nomeado de espada dele contra o Odenka. E realmente o confronto dele com Barba Branca também, não vimos qualquer indício de Akuma no Mi. Eu prefiro toda a mítica do Roger, assim como o Shanks e assim como o Garp, sem o fruto. Eu adoro esses personagens que são extremamente durões, poderosos e não fazem uso desse artifício. Mas convenhamos que o poder que causou aquela tempestade aleatória contra o Chico Eldorado, que eu não acho que foi aleatória essa tempestade, adorei esse nome. Vou fazer um RPG depois só com o nome desses personagens, o Eduardo Bill Gates e o Chico Eldorado. E o Gordo Roja. Eu acho que pode ser o mesmo poder que está de posse do Drago. Pode ser Uranus, pode ser uma Akuma no Mi. Não acho que a tempestade foi aleatória naquele momento ali pra salvar o Roger. Pode ser o ovo e o Drago guardou aquela belíssima omelete. Eu não creio que ele tenha uma fruta. Mas pode ser que o poder do Drago está diretamente vinculado a esse evento contra a armada do Chico. Mais uma pergunta aqui do Chico Eldorado. Depois que ele escapou de Marineford, ele revelou ao Eduardo Bill Gates que ele ia desaparecer por um tempo. E o anime mostra ele chegando em uma ilha desconhecida e perguntando ao Dr. Indigo quanto tempo o plano dele ia demorar. E o Dr. Indigo responde que em 20 anos. E Chico então prometeu mostrar o terror ao mundo depois que seu plano tivesse concluído. Já se passaram 20 anos, o que Chico vai fazer contra o governo mundial? Qual é o seu plano? Então galera, esse evento que o Chico falou aparece realmente no mangá no capítulo 0. Que é um capítulo canônico. Só que o capítulo 0 foi dado pra quem foi assistir o filme Strong World. Que é a história do Chico contra o Luffy. Que ali não tem nada canônico. O Luffy nunca derrotaria o Eldorado. Eu não resisto galera, desculpa. Mas os eventos de 20 anos possivelmente estão diretamente ligados ao filme. Ao evento que vimos no filme Strong World e não ao canon da história. E por que esse capítulo é canônico? Porque ele foi escrito e desenhado pelo próprio Oda. Temos muitas coisas importantes. Temos a execução do Roger. Temos também o duelo do Chico contra o Garto e o Sengoku. Temos o Shanks jovem recrutando o Yasuo. Tem muita coisa legal nesse capítulo 0. Pra quem não leu, recomendo que você veja. Agora, o evento de 20 anos é possivelmente o que vimos no filme. Porque foi distribuído pra quem foi assistir o filme no cinema. É assim que você conseguia o tal do volume 0 de One Piece. Que inclusive eu tenho aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui ó, esse aqui é o volume 0. Tá pegando na luz né? Aqui ó, aqui consegue focar legal. Tá vendo? Strong World. Esse volume 0, pra quem foi no cinema assistir, ganhava. Esse volume. O filme Z também tem. Eu tenho aqui um pacotinho fechado. É bem maneiro. Vê um monte de coisa dentro. E é isso. Tá bom? Então eu acho que o evento de 20 anos é o que está contido no filme. Que apesar de não ser canônico, tem o plano do Chico sendo realizado. Caio Félix da Silva Alves perguntou o seguinte. Se a definição de Haki estivesse concreta em Marineford, Barba Branca teria tomado todo esse dano pela Kainui, pela Marinha? Teria, tá? Teria sim. Porque o Barba Branca, ele sim, usou suporte vital. Quando ele levantou da sua cadeira, ele já começou a morrer ali, galera. Lentalmente. Ele tinha Haki do Rei. Por que ele não utilizou pra salvar o Ace? Tem um momento da trama que ele tenta utilizar, mas o Luffy interrompe quando ele tenta salvar o Ace. Se vocês notarem nesse pequeno trecho, vocês vão ver que o Barba Branca se prepara pra fazer alguma coisa, mas eis que surge o Luffy. Só que mesmo assim, o seu Haki do Rei já não seria tão poderoso, tá? Requer foco, concentração e energia. E o Barba Branca tava fazendo o máximo pra segurar a sua energia. Por isso que ele não desceu do seu navio e foi direto pro ataque. Ele ficou basicamente parado grande parte da luta, esperando seus comandantes abrirem um caminho pra ele por fim conseguir utilizar o seu poder. Ele tomaria esses danos tranquilamente. A gente fala que o Haki é bem embrionário nessa parte de Marineford, porque o Oda estava inserindo conceitos. Mas se vocês observarem, temos coisas avançadas. Temos o Haki avançado, o Ryu-O. Os almirantes quando refletem o ataque que o Barba Branca faz, os três juntos, aquilo, é praticamente o Ryu-O. Temos o Akainu usando o mesmo conceito do Haki de armamento que o Luffy usou contra o Doflamingo. Lembra quando o Doflamingo chutou a costelinha do Luffy ali com o Haki? E o Doflamingo ficou extremamente curioso de como o Luffy conseguia manter a elasticidade, mesmo endurecendo com o armamento. O Akainu faz a mesma coisa, só que com a Lugia é completamente diferente. Por quê? Ele ainda pode ser cortado, ele vai sofrer aquele corte do seu elemento, como aconteceu ali quando o Marco e o Vista atacaram o Akainu. Só que ali o Akainu usou o mesmo conceito que o Luffy com o Haki de armamento. Então ele cortou, mas o seu Haki o protegeu. É simplesmente um absurdo mesclar Haki do armamento junto da sua fruta, principalmente uma Logia. Jonathan Nerys Lemes perguntou qual o destino do Shanks após Luffy se tornar Rei dos Piratas. O destino do Shanks é o tanto quanto sobrio. Se você perguntar a dez fãs, nove vão dizer que ele vai morrer até antes do Luffy se tornar Rei dos Piratas, pelas mãos do Barba Negra. Porque o Barba Negra tem que estar nesse duelo com o Luffy para chegar na última ilha. E querendo ou não, o Shanks é uma barreira também para o Barba Negra. Então o destino, o futuro do Shanks é um tanto quanto sombrio e tem altas possibilidades. Mas na minha mente, como um fã, como tendo o Shanks nos personagens favoritos, eu vejo o Shanks continuando a sua vida normalmente após o Luffy se tornar Rei dos Piratas, navegando junto, fazendo festas, participando dos banquetes. Eu espero que o Oda, de todos os personagens que ele não mata, não escolha justamente o Ruivo para fazer isso agora. Tanto o personagem para ele gastar essa energia de morte, ele vai matar justo o Shanks. Mas, tenho que ser sincero, sendo o pé no chão, o futuro é um tanto quanto sombrio para o Shanks, mesmo antes do Luffy se tornar Rei dos Piratas. Então é isso, bastante perguntinha respondida. Não respondi a sua? Não fica triste. Manda aí nos posts, uma hora aparece, me chama no Insta lá para a gente trocar uma ideia, bater um papo. Espero que vocês tenham gostado do Chico Eldorado. Galera, até os próximos, hein? Valeu por assistir. Fui.